Chegamos, muito boa tarde, tá começando Canelada aqui na TV Jovem Pan News em todas as plataformas porque deu Brasil, deu seleção brasileira em Wembley, 1 a 0 gol dele. Nasceu para brilhar, Hendrick, no momento certo, na hora certa, não sentiu o tamanho do jogo. Inglaterra 0 Brasil 1 na estreia de Dorival Júnior, a era Dorival começando a partir de agora na seleção brasileira e você vem junto com a gente acompanhando Canelada deste domingo, Mauro César Pereira, muito boa tarde para você, bem-vindo ao Canelada, já dá para se empolgar com essa seleção do Dorival, Mauro? E a sua análise desse jogo, a vitória do Brasil para cima da Inglaterra, 1 a 0, Mauro, boa tarde. Boa tarde, Hendrick, boa tarde, companheiros também, a quem acompanha aí o nosso Canelada. Bem, eu acho que sim, empolgados é o que não falta aí, né? Eu até escrevi no meu blog mais cedo que os Dorivalizados, eles estão mais empolgados do que os dinisistas depois daquela estreia do Diniz com vitória. É uma coisa impressionante, assim, o Brasil já vai ser campeão do mundo, Fabrício Bruno já é melhor do que o Thiago Silva em toda a sua trajetória, os exageros, assim, é impressionante a dificuldade que nós aqui no Brasil temos para lidar com certas situações sem esse extremismo, né? Se perde, é uma porcaria, nada serve, se ganha, é uma coisa maravilhosa. Eu acho que foi uma boa estreia dentro das circunstâncias, um jogo, um bom jogo do Brasil, né? O Dorival adotou uma estratégia que eu acho que foi compatível com o momento, ele deve estar só estreando, tinha seus desfalques, a Inglaterra também tinha muitos desfalques, é verdade, mas é um time que trabalha junto há muito mais tempo com o mesmo treinador, era fora de casa, então acho que ele adotou uma boa estratégia. Agora, tem que se colocar alguns pontos aí, tem que ser destacados. Se o Brasil fez um jogo ontem que quem tinha a bola e trabalhava com a bola dentro do campo adversário não era o Brasil, era a Inglaterra, o Brasil jogou em velocidade, em contra-ataque, em transição, né? Ok, perfeito, mas não é esse tipo de jogo que vai pautar muitos jogos do Brasil, o Brasil vai ter que ser protagonista em outros momentos, então ele vai ter que trabalhar isso, não dá para jogar dessa maneira sempre. Talvez ele possa repetir contra a Espanha, pela maneira como costuma jogar a Espanha, é provável que ele possa repetir essa estratégia, mas em outros momentos não vai ser assim. Para um começo, ok, achou o Brasil muito violento, muito violento, no primeiro tempo a Inglaterra fez cinco faltas, o Brasil fez doze. Só o Paquetá fez cinco faltas no primeiro tempo, o mesmo número de todo o time inglês. O Paquetá fez uma falta, o Paquetá jogou bem, hein? Acho que ele jogou bem, no primeiro tempo muito bom, mas muito violento. Falta por trás de toda hora. O Bellingham foi caçado, com dois minutos ele fez a primeira falta, com quatro o Paquetá fez a segunda falta e foi advertido verbalmente pelo árbitro, tomou um cartão amarelo pela sequência. Então o Brasil fez um jogo competitivo, mas um jogo viril, que nem é muito o estilo do Dorival. Esse tipo de jogo de muita falta, de muita imposição, até na violência em alguns momentos. Agora, foi muito mais perigoso que a Inglaterra, né? Conseguiu, em velocidade geralmente, aproveitar as oportunidades. Aproveitou bem dos erros dos zagueiros fracos, zagueiros ingleses, Maguire e Dunk, né? O Maguire, ele meteu um erro no primeiro tempo que quase foi um gol do Rafinha, um erro bizarro, tentando recuar uma bola. E jogando expostos, né, os zagueiros ingleses, porque a Inglaterra jogava no campo do Brasil. E aí é mais complicado para caras como ele. E no segundo tempo, o Salto, que a gente colocou o Dunk, que é um zagueiro limitado, o Dunk cabeçou a bola no pé do Andrés Pereira, que foi muito bem ali, e meteu a bola para o Vinícius, na sobra o Hendrik fez o gol. Acho que o Derival poderia ter mexido antes para colocar alguém com presença de área. O Brasil só ganhou o jogo porque o Hendrik acompanha a jogada, como faz um centroavante, né? O Hendrik não é só um centroavante, pode jogar em diferentes posições. Aquela bola que o Vinícius cruzou, que passou por toda a pequena área, faltou justamente alguém com essa presença de área para fazer o gol. O Brasil ali já poderia ter feito um a zero. Como na bola do Vinícius, que ele chutou fraquinho e o Walker tirou. Como na bola do Rafinha, teve a bola do Rodrigo no primeiro tempo. O Brasil teve muitas chances claras. O Brasil teve muito mais chances do que a Inglaterra. E acho que foi um bom jogo nas circunstâncias. Mas acho que todo esse exagero, essa empolgação, isso é coisa para o torcedor, é coisa que dá engajamento. Então muitos influenciadores e jornalistas também embarcam nessa onda, porque isso não dá clique, dá engajamento. É conveniente falar esse tipo de coisa. Mas acho que foi só um primeiro jogo. E outra coisa importante. O Dorival vai convocar vários jogadores que atuam no Brasil. Convocou um monte. Quem jogou? O goleiro joga no Brasil, porque só tinha goleiro que joga no Brasil. Então não tinha jeito, né? Jogou o Fabrício Bruno, que para mim, até já estou sendo achincalhado para a torcida do Flamengo na rede social, que eu acho que ele foi o pior da defesa. Para mim ele foi o mais fraco da defesa. Errou vários botes. Enfim, até mostrei isso na minha rede social, porque você faz um comentário. O cara duvida, então está aqui. A minha opinião está calçada em lances importantes do jogo. Mas enfim, jogou o Fabrício. Entrou durante o jogo o Ender, que convenhamos. O Ender não é jogador de futebol brasileiro. Ele só está aqui porque não tem 18 anos. Ele é jogador do Real Madrid. Se tivesse 18 anos, ele teria ido embora. A gente sabe disso. E no final, ele pôs o Pablo Maia, já nos acréscimos. Então ele não usou o material humano aqui do Brasil. Usou os jogadores da hora de fora. Então assim, o Dorival, ele foi assim. A convocação foi meio política, trazendo a turma aqui do Brasil. Mas na hora da onça beber água, ele colocou jogadores internacionais, isso foi a maioria. E foi bem. Acho que o Dorival foi muito bem. Muito bem. Nas circunstâncias. Não acho que vai ser esse o tipo de jogo do Brasil. Não acho que ele vai pautar o seu trabalho por esse comportamento, de um jogo muito viril, muito violento até, de muitas faltas, e só jogando de forma reativa, como foi a maior parte do tempo. Acho que não. Acho que ele aproveitou as características do jogo, o adversário, o fato de jogar fora de casa, era uma estreia. Então acho que o Dorival foi ótimo. Mas o Brasil fez um bom jogo, que acho que não pode servir assim de referência para o que vai ser o trabalho. É muito cedo. E essa empolgação toda, eu acho que ela é tão ruim quanto foi aquela do Dinizismo. Teve colega nosso que dizia que não precisava trazer um antielote, porque o Diniz já era o ó do Borogodó lá, que ia resolver os problemas do mundo. Não é isso, gente. Calma, e o Dorival fez um bom jogo ontem, montou bem a equipe. Agora vai ter a Espanha, que perdeu para a Colômbia. Sabe quantos jogadores de Catu no futebol brasileiro que entraram em campo na seleção da Colômbia contra a Espanha? Quatro. É. Igual o Brasil. O Áries foi titular, entraram Borré, Richard Rios e Rames. É isso. Quatro. Quatro Catu no Brasil. Então a Colômbia teve tantos jogadores de Catu no Brasil quanto a seleção brasileira. Isso mostra... Mas só do Flamengo tem quatro. Pois é. Isso mostra que a seleção brasileira não teve esse predomínio de jogadores que atuam aqui, porque o Dorival não é bobo também, né? Ele convocou os caras, fez uma média, né? Vários jogadores... Ah, vamos chamar o pessoal que atua no Brasil. Mas na hora ele colocou os caras que jogam lá fora, isso é a maioria. E eu acho que ele está errado, não. Ele está mais do que certo. Está mais do que certo. Mas foi um bom jogo. Mas nada além disso, acho que essa empolgação, esse exagero é muito fruto desses tempos de rede social, de engajamento, em que quando a torcida se empolga com alguma coisa, muita gente vai na onda. Eu prefiro nadar contra a corrente aqui, mesmo tomando pancada, porque eu acho que a questão é ser honesta com aquilo que eu vi. E o Vinícius também perdeu dois gols, também que não pode perder, né? Primeiro tempo que ele chute fraquinho. E o lance do gol do Hendrik também era para ele ter feito o gol. Acho que o Vinícius, que tem finalizado muito bem jogando pelo Real Madrid, melhorou muito, não pode perder esse tipo de gol. Se o Hendrik não acompanha, não sai o gol. Então, acho que o mérito do Hendrik é ter acompanhado. E eu acho que o Vinícius deveria ter concluído para as redes ali. O passo do Andrés foi ótimo. Ontem, por exemplo, uma discussão que surgiu. Por que o Flamengo não pagou 10 milhões de euros no Andrés? Cara, o cara era perseguido para dar torcida, por conta do erro de Montevidéu. Ele não tinha paz. Ele custou a voltar a jogar bem no Flamengo. Quando ele voltou a jogar boas partidas, já estava na hora de ir embora. Criaram para o rapaz. Ele errou, é verdade, ele errou. A culpa não é só dele. Acho que a culpa é dele, era do técnico da época, o time era uma bagunça. Mas o erro dele custou muito caro. E ficou uma coisa implacável. Então, assim, ele não tinha mais condição. É aí porque o cara deu um passo, um ótimo passo, aí de novo. Então é tudo muito resultadista, gente. Isso é muito chato, muito chato. Mas eu gostei do Brasil dentro das circunstâncias. Embora eu ache que esse jogo não vá servir de exemplo, de referência. Porque a gente vai ver mais adiante. Acho que o Dorival vai fazer outras mudanças, vai mudar a forma de jogar, vai ter outro comportamento. E gostei muito da liderança do Danilo. Fora de campo, quando falou do episódio dos dois jogadores condenados. Ao contrário do técnico, foi muito mal na declaração água com açúcar dele, para dizer o mínimo. Muito infeliz o Dorival falando sobre o caso Robinho e o caso do Daniel Alves. O Danilo se posicionou de forma mais veemente. E gostei muito da atuação dele. Achei que ele teve uma liderança importante ali, num jogo que o Brasil foi muito atacado. A Inglaterra criou poucas chances, mas o Brasil ficou muito tempo ali entrincheirado. Com os ingleses trocando o passe, tentando criar situações e circulando pela área. Acho que ele foi muito bem. E o Wendel também, muito bem. Repare, o Dorival colocou dois laterais que jogam... Danilo joga de zagueiro na Europa. Duas laterais para marcar, não lateral para apoiar. O Wendel entrou com missão defensiva. Aí o Tom Lucas não ia jogar nunca ontem. Nenhuma chance. O Tite já fazia. O Tite já fazia. Então ele teve precauções específicas para esse jogo. Mas jogando eliminatório, jogando aqui na América do Sul, não vai ser assim. Então o Dorival vai ter que criar outros elementos. Talvez faça algumas mudanças, altere um pouco alguns comportamentos da equipe. Mas, repito, para a estreia, acho que o técnico da seleção brasileira foi muito feliz e foi muito bem. Embora eu acho que esse jogo não sirva para uma referência. Assim como começou uma nova era, tudo vai dar certo. Eu acho que isso aí é um exagero tão inadequado quanto aquele dos dinizistas, depois daquela vitória da estreia do Fernando Diniz contra a Bolívia. Um meio de campo Premier League, né? A gente está falando de João Gomes, do Overhampton, Lucas Paquetá, do West Ham, Bruno Guimarães, do Newcastle. O trio funcionou muito bem. E um ataque, La Liga. Real Madrid-Barcelona. A dupla do Real, Vini Júnior e Rodrigo. E o Rafinha, do Barcelona. Na defesa, aí sim, estreantes. A gente está falando do Beraldo, também foi muito bem, seguro no jogo. O Fabrício Bruno, do Flamengo. E no gol, o Bento, que já tinha sido convocado em outras oportunidades. Mas só agora fez a sua estreia com a camisa da seleção brasileira. Bruno Prado, já dá para se empolgar com esse Brasil do Dorival? O Kaique Lima me corrige. Não é mais Dorival. Agora é... Como é que é? Dorival de Ola. Que beleza. Dorival de Ola. Estão chamando já o Dorival pelas redes sociais. Bruno Prado. Boa tarde a todos. Não, é... Mas é isso aí. Nessa questão de empolgação, é tudo muito exagerado, né? Para cima e para baixo, né? Porque, assim, o ano de 2023 do Brasil foi um ano muito ruim mesmo. Mas aí dá a impressão de, assim, a seleção brasileira acabou. Não existe mais. Há um exagero, assim, muito grande. O Brasil, antes de 2023, ele teve seis anos e meio bem consistente. Aí não ganhou as Copas, ok. É claro que não foi tudo perfeito, mas foram seis anos e meio que o Brasil esteve entre as melhores do mundo. Tanto que chegou nas duas Copas, nas duas últimas Copas, com a expectativa de ganhar. Não ganhou. Mas se tinha expectativa de ganhar, porque estava entre os melhores, né? Então, aí um ano ruim em 2023, e uma Copa perdida, claro, não é tudo uma porcaria, não existe mais, ninguém mais presta, não tem mais jogador, não tem mais nada. Então existe muito exagero para cima e para baixo. E essa vitória, claro, legal, ganhar da Inglaterra em Londres. São raros os amistosos contra as seleções mais fortes. E ontem foi um amistoso assim. O Brasil venceu, fez uma boa partida. Mas, assim, eu acho o exagero muito ruim, até para quem está sendo elogiado, para o Dorival, para os jogadores. Porque aí começa a se criar uma expectativa de algo que não é real. Aí você não joga bem contra a Espanha, terça e perde. Já é tudo uma porcaria de novo. Então, calma. Depois vai ter Copa América. Um passo de cada vez. Foi bom para um primeiro jogo, porque resultado de amistosos, de eliminatórios de Copa América. Quando você perde, ele pesa. Quando você ganha, não. Então era importante para o Dorival não perder na estreia. Se sair sem perder da Espanha, também ótimo. Ele chega tranquilo para a Copa América. Se ele perde os dois, já chega numa pressão para jogar a Copa América. Já chega. Está ruim. Ia continuar aquele mesmo clima exagerado de que tudo terra arrasada, é tudo uma porcaria, tudo não serve. Então é importante para ele conseguir os resultados. Para aí, sim, ele poder começar a trabalhar. A gente sabe como funcionam as coisas nos técnicos aqui dos clubes e também na seleção. O cara tem que primeiro ganhar para depois trabalhar. É o contrário. Não é o cara trabalha para colher resultado. Aqui é o contrário. Ele primeiro tem que ganhar para depois deixar ele minimamente ter tempo para trabalhar. Então é importante para o Dorival não perder esses jogos. Ontem foi uma partida específica, assim, que o adversário daria espaço. Então o Brasil aproveitou muito bem esses espaços. Como o Mauro falou, a maioria dos jogos do Brasil serão jogos em que o Brasil vai ter a bola há muito tempo e vai ter que encontrar espaços. Então ainda é muito cedo porque ele vai enfrentar os cenários diferentes. O próximo jogo da eliminatória, por exemplo, lá em setembro, é contra o Equador aqui no Brasil. Vai ser um jogo em que o Equador vai ficar atrás. O Brasil vai ficar com a bola tendo que achar espaço. É outro tipo de jogo, é outro comportamento que vai ter a seleção. Então isso a gente vai ver com o tempo, como a seleção vai se comportar em vários aspectos, em vários tipos de desafio, de jogo, de pressão. Então é cedo, foi legal, ótimo, venceu o primeiro jogo. O Brasil só vai jogar agora com a Espanha e depois já é Copa América. Então o Dorival também começa a trazer alguns jogadores que ele gosta. Acho que, por exemplo, o João Gomes é um cara que ele confia que foi bem com ele no Flamengo, é um cara que tem muito vigor físico, cobre muito espaço. Então acho que é um cara que vai estar com o Dorival na seleção. O próprio Andréas, na reta final do Flamengo, era com o Dorival e ele estava bem. Fez aquele gol lá contra o Tolima, na Colômbia, de fora. Aí depois acabou indo embora. Mas é um cara que ele gosta. Acho que o Paquetá e o Andréas, a princípio, serão esses meias, alternativas ali para meio. O Beraldo é um cara que também ele gosta e eu acho que o Beraldo é um cara acima da média. O Beraldo é um cara que chegou no Paris Saint-Germain à vontade, chegou na seleção à vontade, chegou no profissional do São Paulo à vontade. Acho que o Beraldo é um cara bem acima da média. Mas é claro que outros voltarão, né? Ontem já tinha muita... Não precisa de mais ninguém. Se o Marquinhos estiver bem, ele vai estar. Se o Ederson e o Alisson estiverem bem, eles vão estar. Se o Casimiro estiver bem, vai estar. Até o Neymar, se estiver bem, vai estar. Então é isso. Aqui também é falar, agora não precisa de mais ninguém. Todo mundo que não estava ontem, ninguém mais joga na seleção. Agora são esses. Calma. Depende. É um início de trabalho que, aos pouquinhos, vai adaptando. E sobre a questão dos jogadores do Brasil, que o Mauro falou, além disso, de ter usado pouco, não tem como. Nem se ele quisesse. Por exemplo, o Beraldo, um ano jogando bem como titular do São Paulo, vai embora. João Gomes, quando fixou de titular no Flamengo em 22, foi embora. O Hendrick, já está vendido faz tempo. Então não tem jeito. É o mercado, não é nem opção. Então, quando surge um jogador bom aqui no Brasil, jovem, se ele fizer um ano consistente, ele vai ser vendido. Então, nem se ele quisesse. Se ele formasse um time aqui no Brasil, os caras se destacaram, eles vão embora. Então, é mais uma questão de mercado mesmo. É impossível. É até uma discussão meio maluca. Porque o cara que se destacar aqui, vai embora. O cara joga um ano bem, tem 20, 21, 22 anos, o cara vai ser vendido. Isso aí é uma coisa inevitável. O cara vai acabar jogando lá fora. Fábio Piperno, muito boa tarde para você. O que falar dessa estreia do Dorival Júnior? Um para o Brasil, zero para a Inglaterra. O Brasil volta a vencer em Wabley, Piperno. Boa tarde, Pedrinho. Os colegas, um grande abraço à nossa audiência. Um resultado muito bom por se tratar de um começo de trabalho. Pelo fato do Amistoso ter sido contra uma seleção forte, mesmo desfalcada. Veja, o Southgate ontem completou 91 jogos à frente da seleção inglesa. O Dorival fazia o jogo de número 1. Então, só isso já dá muito da dimensão do trabalho de cada um deles à frente da sua seleção. Eu acho que o Dorival, ele fez muitas concessões ao bom senso. Não era o momento de inventar, ele estreando na seleção brasileira fora de casa em Wembley. Ele não tinha muito espaço aí para grandes experimentalismos. Então, ele adotou muita coisa mais convencional. É isso que ele tinha que fazer ontem. E veja, até a gente comentava isso aqui ontem. Dorival escalou um time do goleiro ao segundo volante, composto basicamente por jogadores com quem ele já trabalhou. Jogadores que ele conhece bem dos clubes. A exceção era o Wendel. Então, o Bento já fez parte do grupo dele no Atlético Paranaense, embora não fosse o titular. O Danilo lá atrás no Santos. Fabrício Bruno trabalhou com ele outro dia no Flamengo. O Beiraldo no São Paulo. Os dois volantes, o João Gomes no Flamengo. O Bruno Guimarães lá atrás do Atlético Paranaense. Então, ele também se apoiou nisso. Também se apoiou jogadores. Muitos deles promissores que certamente voltarão várias vezes à seleção brasileira, como é o caso do Beiraldo. Outros já de jogadores em quem ele aprendeu a confiar no momento em que a seleção brasileira tinha também muitos desfalques. Então, nesse sentido, ele foi extremamente irracional. E sabendo que a seleção brasileira está com o seu prestígio mais do que a balada. Uma seleção brasileira que vem de três derrotas consecutivas e eliminatórias. Uma vergonha. Uma seleção brasileira que nessas mesmas eliminatórias empatou em casa com a Venezuela. Um vexame. Então, ele também não queria dar margem a que a seleção brasileira tivesse um outro revés vergonhoso. Uma coisa era sair daqui e perder para a Inglaterra e o Wembley por 1 a 0. Outra coisa era expor o time que jogasse aquela mediocridade que apresentou nos últimos tempos aqui. Então, ele fugiu dessas armadilhas. Então, fez um time convencional, um time para jogar em transição. Jogadores rápidos à frente. Jogadores que atuando lá na frente, sem posição fixa. Se apoiando principalmente em movimentação constante, o que foi uma estratégia muito inteligente. Jogando contra uma defesa lenta. Então, ele sabia também se beneficiar em relação a isso. E aí, eu acho que o Brasil, ele pontualmente apresentou algumas ações, alguns sinais muito positivos. Por exemplo, o Beraldo, indiscutivelmente um deles. O Mauro citou o fato dos dois laterais ontem jogarem muito mais marcando. E é fato, é verdade. E você vê, no começo do segundo tempo, o Brasil teve seu primeiro escanteio. Foi uma jogada trabalhada pelo lado esquerdo. E que foi um raro momento em que o Wendel se apresentou ao ataque. A partir disso, criou então a jogada com o Rodrigo, que acabou resultando em escanteio. Ora, por que o Wendel ficou também lá atrás, na maior parte do tempo? Porque ontem não era um dia para inventar, para se expor. E até porque, no começo do jogo principalmente, a Inglaterra foi forte pelos dois lados. Tanto que o Brasil tinha muita dificuldade para sair pelas beiradas. Eu acho que a Inglaterra se utilizou e travou muito bem esses corredores. Além do que, ela também atacava bastante por lá. O Bergen caindo pelo lado. Apanhou demais da marcação brasileira. O Paquetá fez cinco faltas no primeiro tempo. Mais uma no começo do segundo. Não foi expulso porque o juiz, enfim, acabou sendo bacana. Maneirou com ele. Esse é um detalhe que ele vai ter que estar mais atento. Até porque é um jogador fundamental. E ontem jogou muito bem de novo. Então, é o Brasil que apresentou sinais positivos. Agora, uma sinalização positiva está muito longe de apontar para que a gente tenha, de fato, um time pronto. Uma seleção pronta. Está muito longe da realidade. É um trabalho que está só começando. É um trabalho que, em muitos momentos, vai receber críticas contundentes. Muitas delas justas. Dorival vai errar muitas vezes. Vai acertar em outras. Vai testar em algumas convocações. Algumas vão dar certo. Vão responder muito bem. Como foi o caso do Beraldo. Outras, nem tanto. Então, ainda, a gente está numa fase de muito aprendizado. E nem poderia ser diferente. Veja, é só o primeiro jogo. Então, como é que se vai cobrar mais? Eu acho que o Brasil saiu no lucro. O Brasil fez um jogo acima do que quase todo mundo esperava. A gente não imaginava que o Brasil fosse atuar tão bem contra um adversário forte, principalmente pelo retrospecto recente. Agora, tem que curtir-se um dia, dois, enfim, do pós-jogo. Só que cair na real. A seleção brasileira está só começando um trabalho que vai ser muito complicado, porque o Brasil não vem de um passado recente que inspire lá muita confiança. Tem que mexer muita gente. Tem uma série de jogadores que certamente retornarão. O Bruno citou, por exemplo, o Casimiro. É óbvio que o Casimiro vai fazer parte desse grupo em algum momento. Assim como o Marquinhos, os goleiros que estão no futebol inglês. Essa seleção de ontem, ela acho que não é nem uma fotografia daquilo que a gente vai ver nos próximos tempos. Mas, em função das circunstâncias de ser início de um trabalho contra um adversário forte e de ter um grupo muito desfalcado, eu acho que o Dorival adotou soluções de bom senso. Sem inventar. E tomara que seja assim na terça-feira. Ô Mauro, a Inglaterra que tem um trabalho desde 2016 com o Southgate, agora está chegando o Dorival Júnior, já o primeiro jogo do Dorival, vitória. Senti que ontem, coletivamente falando, primeiro tempo, deu para perceber um Brasil deixando muitos espaços e a Inglaterra chegando em dois, três toques na área do Brasil. Ainda assim, a Inglaterra não conseguiu produzir tantas chances como o Brasil no jogo. Quais os méritos do Dorival Júnior, se é que já dá para apontar algum tipo de mérito? E você percebe mudanças da seleção do Diniz para essa seleção agora do Dorival, Mauro? Não, eu acho que sim. Parte, até reforçando mais que na linha do que disseram o Piperno e o Bruno, eu acho que, por exemplo, um time muito mais pragmático, né? Muito mais consciente do cenário do jogo que iria encontrar. A Inglaterra também tinha muitos desfalques, eram 12, né? Ainda perdeu o Walker com poucos minutos de jogo, que era o capitão do time. E também estava bem remendado, tinha jogador também estreando, o Gordon estava estreando, tinha jogador começando, jogou muito bem no primeiro tempo, deu bastante trabalho ali pelo lado esquerdo. Mas acho que, assim, ele protegeu bem a defesa, teve ali algumas dificuldades, é verdade, acho que ali naquela região, ali na frente da área, os ingleses trocaram muito espaço, mas não conseguiam criar, criaram muito pouco. As jogadas aéreas foram preocupantes, especialmente no primeiro tempo. Muitas vezes veio a confusão ali na marcação. E acho que o Fabrício Bruno errou vários botes, inclusive, deu vários botes errados, deixando efeito dominó, né? Problemas em consequência. Foi ajudado pelo Danilo, muitas vezes. Muitas vezes, o Danilo muito bem. E o Beraldo era o cara que, eu estava vendo as estatísticas do jogo, o Beraldo teve 20 ações com a bola a mais que o Fabrício Bruno. Porque ele quer fazer essa saída de bola do Beraldo. O Fabrício Bruno não tem boa saída de bola. Não tem. Acho que o Brasil se protegeu bem, se acertou depois do início, em que teve uma certa dificuldade. A Inglaterra, acho que sentiu muito também a ausência do Kane e do Saka, em relação ao que se esperava dias antes do jogo, que os dois jogariam, acabaram ficando fora. Uma diferença muito grande para o Otkins, para os jogadores que entraram. Embora o Gordon tenha jogado até bem ali pelo lado esquerdo. E acho que o Brasil fez um bom jogo. Ele foi pragmático, ele organizou bem a equipe, jogou em velocidade, teve situações de gol. Foi uma equipe preparada para esse jogo. Acho que o que virá na frente vai ser diferente. Por isso que eu acho que essa empolgação é exagerada. Acho que ela vale para o torcedor, o cara que gosta da seleção brasileira, e fica empolgado, é normal. Mas acho que na análise a gente não deve entrar nessa onda de otimismo exagerado e precipitado. Como aconteceu no caso do Fernando Diniz, no caso até mais bizarro ainda, porque foi uma vitória sobre Bolívia. Agora foi a Inglaterra fora. Mesmo com os desfalques, é claro que é considerável. Claro que é um resultado importante. Mas não vai ser esse o modelo de jogo, creio eu, para a maioria dos jogos. Para terça, sim, contra a Espanha, acho que cabe de fato. É o mais adequado. Ele não deve fazer muitas mexidas no time, nem na estratégia de jogo. Mas adiante ele vai ter que ter outros elementos. Mas aí ele vai ter tempo. Poder pensar, trabalhar, treinar, reencontrar jogadores. Montou um meio campo que marcou muito forte. O Bruno Guimarães fez o segundo tempo excelente. O João Gomes é um forte marcador, mas é um cara que ainda acho que ele não produz tanto com a bola. e acho que existem zagueiros que são melhores do que o Fabrício Bruno, por exemplo. O Murilo é melhor que ele. Acho que o Thiago Silva, com quase 40 anos, é melhor que ele. Tem mais gente aí que pode entrar. Acho que aí foi uma convocação que ele buscou, como o Piperno falou, muitos jogadores que ele conhece, gente da confiança dele. Mas para ser um selecionador do Brasil, você não pode trabalhar só com jogador que você confia. Tem que trazer mais gente para você conhecer, agregar e tentar fazer. Como foi o caso ali do Wendel, que jogou muito bem. Foi um tremendo achado. Mas para o jogo que você queria um lateral marcador. Não sei como vai ser nos jogos em que ele vai ter que apoiar mais o ataque. Jogando contra o adversário fechado, os adversários vão ter que se apresentar mais. É natural que assim seja. Vai ter que ter uma outra produção. Mas o outro foi o contrário. Quem jogava no campo do adversário era a Inglaterra. Era a Inglaterra. E aí o Saltgate faz aquelas lambanças. Começa com uma gare. Aí bota o dunk, meu amigo. Aí você está afim de arrumar problema. Aquele Shewell também teve duas chances de finalização na entrada da área e isolou. O Shewell, ele jogou muita vontade no primeiro tempo. A bola passou muito por ele. Mas todos os rebotes ali, no primeiro tempo, todas as bolas que o Brasil tirava, tinham o jogador livre no rebote. E duas outras ocasiões foi ele. Todos os chutes foram horríveis. Ele finalizou da entrada da área sozinho, com liberdade, e todas finalizou a mão. Cometeram muitos erros também, né? Então, acho que, assim, é um jogo para dar paz, na linha do que disse o Bruno, tranquilidade para o técnico. Ele ganhou o jogão na Inglaterra, na Inglaterra, em Londres. Acabou. Então, isso dá paz para ele. Mas é muito pouco ainda de uma longa caminhada. E ele me pareceu muito consciente disso na entrevista. Acho que o Dorival estava bem ciente da situação. Acho que ele sabe que funcionou para esse jogo, mas que outros desafios vão surgir, outras situações vão aparecer. A cobrança vai ser grande. O Brasil não está bem colocado nas eliminatórias, vai ter que voltar a vencer os seus adversários aqui do continente. O Brasil está na fronteira para ficar fora da zona de classificação, o que é absolutamente ridículo, né? E vem de derrotas seguidas, além do empate com a Venezuela. Resultados péssimos. Então, ele vai ter que mudar isso também adiante quando voltar. O Brasil precisa voltar a ganhar nas eliminatórias, se colocar ali em primeiro e segundo lugar. E aí ele vai poder trabalhar, vai poder fazer experiência, poder trabalhar com mais calma. E alguns adversários não vão dar essa oportunidade de jogar em transição como o Brasil jogou ontem. O Brasil que vai ter a bola, vai jogar no campo do oponente. Contra a Espanha, acho que não. A Espanha adora ter a bola, vai querer ficar com a bola trocando o passo. O Brasil vai deixar a bola com a Espanha e vai usar a estratégia muito parecida com a de ontem, acredito eu. E acho que ele deveria pensar na questão também de ter um centroavante. Eu acho que ali não funcionou muito bem. Acho que faltou alguém ali. A ideia foi até boa, mas acho que faltou, em alguns lances, faltou quem definisse. Repito, só venceu porque o Henrique estava em campo. Porque o Henrique acompanhou uma jogada como faz um centroavante e fez o gol. O Vinícius perde o gol. Repito, o Vinícius não poderia ter perdido aquele gol. Mas, para a sorte dele e do Brasil, o Henrique acompanhou uma jogada. Não sei se teria alguém acompanhando na formação original do time. Se esse Rodrigo estaria ali, se alguém acompanharia. E acho outra coisa. Acho o Rafinha um jogador que vira e mexe a titular. Acho bem questionável também. Acho o Rafinha um jogador bem questionável para ser tantas vezes titular do Brasil. Sempre titular, sempre titular. Acho ele bem questionável. O Brasil tem vários jogadores que jogam pelos lados. Entra técnico, sai técnico. Ele está sempre sendo chamado, está sempre jogando. Não consigo ver no Rafinha todo esse potencial, mas enfim.